Música Hoje eu estou aqui para demonstrar minhas habilidades No CS Glo Vocês sabem que eu sou global né Então vamos jogar esse CS aí né Esse jogo amigável É sim Fala aí galerinha E aí Você me acertou um tiro Como não mano Acertei sim você que não viu o cara Eu vou chorar Sou o melhor jogador desse Brasil Você entendeu mano Vocês estão tudo atirando nos outros Pô é para atirar nesse jogo aqui mano É para fazer amizade É tipo BR7 Peguei Alpo Vocês estão ferrados Peguei Alpo Vocês estão ferrados Não era eu não mano Sai por que sim Para falar a verdade Eu prefiro Minecraft Entendeu Que Minecraft Eu prefiro rabo velho Minecraft é difícil É verdade Ô galera Vocês querem ser meus amigos Não velho Tá bom Eu não tenho amigos Eu nunca tive amigos Entendeu Minha vida é muito triste Muito triste Pô vai para Pegando a faca aí Amado Pera aí Eu tô cansado de matar De faca Pera aí Pô você tá no furacão Aí maluco Que isso Como é o nome desse jogo aqui Free Fire Melhor ver o Royale de 2018 Na Play Store Ok Tô de hack gente Eu tô de hack de beleza Eu sou muito lindo Entendeu cara Que noob Galera Falando sério agora Eu vou jogar sério Por um tempinho Pra vocês verem Que eu não vou morrer Não errei o tiro Bora 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 É agora mesmo Agora mesmo Sem cortar Sem cortar Até eu morrer Não Não posso morrer não cara Uhul Não posso morrer Senão vocês vão falar Que eu sou ruim né Você já nasce Um aborto vivo Sabe Que isso O que você tá falando aí Brother Eu já nasço E já morro É um abortinho Esse cara tá falando De aborto Ô galera Seguinte Eu não vou morrer Até eu morrer Tô irritado Cara Eu tô com raiva Eu tô com ódio Sou bom né rapaz Me respeita Sou o que mano Galera Se inscreve no meu canal aí Que eu tenho 10 inscritos Mano Rumo a 11 Galera Vou fazer um desafio Aqui agora Eu tenho que dançar Por 15 segundos E ninguém Pode me matar Beleza Valendo Não 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 Meu amigo Eita Pelo Deus Ele acerta o tiro Ô como que atira Esse jogo mano Hot F4 Fiquei em primeiro mano Caraca Ele lá embaixo Agora eu vou humilhar Como você vai humilhar Cara Se o melhor jogador Se o melhor jogador Do universo Tá aqui mano Meu Deus do céu Que isso Olha essa chacina Olha o cara Morto aqui Velho Que que é isso Uhul Noob 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 Só noob Nesse jogo Só tem noob Aqui E você gostosa Amigo Mano Esse cara ainda Tá aqui ainda Esse corpo Ah o mic do cara Tá no meio Da montanha lá Pode sair Daí já Entendeu velho Você Tá aí faz tempo Você tá desmaiado O que que você quer Fala pra mim Conta uma piada aí pra mim Pio Um pio Dois pio Três pio O que você achou Amigo Ah cara Pode melhorar Entendeu Daí você tá muito exigente Amigo Já tá meio desumilde Foi mal Que eu tenho 10 inscritos Amigo Bicicleta roubada Na promoção Por 200 reais Cimento furado De tiro 10 reais Poltrona bonita Com galinha Bugada 50 mil reais Uma galinha Mano Ela tá bugada Veio Ó outra aqui WTF Focke